O processo de descondicionamento é interessante, porque depois que você compreende também que somos o que somos, vamos dizer assim, a estrutura é o que é, a percepção dessa engrenagem, de tudo isso, desse grande esquema, dessa loucura, né, a percepção disso tudo que a gente tem por nossa rotina, por dia a dia, ela muda, né, aquelas preocupações que haviam com tudo, com tudo, com coisas banais, horário, compromisso, tudo isso aí muda E quem tá nessa percepção, percebe que os que não estão nisso, eles não conseguem sair dessa excessiva preocupação com coisas simples, como eu digo, com horário, com compromisso com tudo isso, com tudo isso, com tudo isso que vai e vai e vai colocando mais ainda o ser humano em neurose e assim vai, né, uma retroalimentação muito louca, né Então às vezes resta pra gente observar tudo isso, o funcionamento neurótico de tudo isso Às vezes a gente acaba mirando, né, ou a estrutura ela traz a sugestão daquilo que falta, daquilo que não tem, mas se a gente perceber nos relacionamentos, no dia a dia, eu vou dizer assim, se for muito atento, você vai perceber o quanto da neurose que passa sem a gente se identificar Fica mesmo a questão só do sensorial, mas que eu praticamente eu posso dizer assim, você vai também aprendendo o mecanismo do sensorial, que ele é seu, você não tem o porquê, depois que você aprendeu a ficar com isso, descontar algo, né, que é o que você sente, né, só porque você sente, só porque a gente sente essa insatisfação, essa inquietude, a gente também não tem o porquê mais sair cuspindo veneno nos outros, né, como sempre foi a existência, vamos dizer assim, né Então você acaba vendo todo o mecanismo, né, o mecanismo da preocupação excessiva que as pessoas têm, né, todo mundo, a estrutura é isso Você pega o lance de que não há melhora nessa estrutura, você pega o lance que é isso, é isso, é isso Você perceber que sempre foi essa busca de sensação atrás de sensação e mais nada, não tem nada não Então, ao mesmo tempo que é visto, né, é compreendido também, né, a percepção permite essa compreensão O que tem, o que é, né, é isso, é isso, é isso Então você vê quanto de preocupação que a gente vivia porque estava grudado no imaginal neurótico, né, e hoje não tem mais preocupação de tudo, né, você vai acabando, abandonando o navio, né, completamente O processo de descondicionamento está ficando muito claro, né, conforme mais você afunda nisso, mais você vê o quanto a sociedade, o quanto o sistema é neurótico E mantém todos neuróticos, só que quem não está nisso não consegue nem ver Não consegue ver, né Não estou dizendo que nós transcendemos, não estou dizendo nada Estou dizendo simplesmente isso O fato é esse O cara que não ficar com a sua insatisfação ali Porque a insatisfação é o pão nosso de cada dia Pode tomar E eu vou te dizer, quanto antes você tomar Acho que mais fácil fica ficar com isso aí, né Você não tem escapatória O cara pode fugir, pode fugir, pode fugir Não tem fuga disso Quando você chega nesse ponto, você compreende Por que que todos vivem dessa forma Primeiro porque não vê, né Não tem como ver Se não tiver o choque psíquico, você está grudado na estrutura Você não tem como ver Você é a estrutura Se você tiver um choque Descolou um pouquinho do imaginal sensorial Aí eu não sei Isso aí é só vocês que trabalham aí no negócio Quem descolou disso daí Aí consegue ter uma percepção clara da estrutura E não se identificar mais com ela Que demora Aí vai ficar a questão mesmo do sensorial Então você vê que é um sistema completamente neurótico Neurose As pessoas vivem Todo mundo está num mundo sustentado pelo imaginal Um mundo imaginário, né De preocupação, neurose, etc, etc, etc E aí E aí